E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho. Essa aqui é uma Jeep Renegade PCD, ano 2019, e a gente instalou alguns acessórios aqui, controle de som no volante, comando de voz, atendimento de telefone, comandos atrás do som, pedal shift, farol de neblina no sistema original, central multimídia Icon, que a gente vem mostrando aí todo o sistema original. Ele mostra o ar-condicionado, todas as funções aqui aparecendo na multimídia, já fiz umas demonstrações mostrando isso aí, porta do carro abrindo, enfim, todas as funções aí legais. E também agora com o display no carro, né? Olha lá, eu vou mudar a rádio, aparece ali em cima, está dando para ver, né? Eu acho que está dando um pouco de reflexo, está de dia aqui, né? Olha lá, dá para ver as rádios lá em cima, mesmo você vendo o seu velocímetro digital, né? Ou então você pode mudar e deixar nessa tela aqui, ó, que mostra também as rádios que você está. As funções do aparelho aparecem aqui, né? Então fica bem legal mesmo. Eu mostrei nos meus outros dois vídeos de sábado, né? Essa demonstração, achei bem legal mesmo. Agora ficou 100% original, né? Que você compra uma Longitude, uma Sport, você tem uma central multimídia, ela tem que aparecer aqui no painel, né? E agora está aparecendo aí, olha lá, agora ficou melhor que focou aqui, ó. Ó, outra coisa legal aqui, ó. Isso eu sempre mostro também, né? Olha lá, ó. Não está piscando o odômetro. Cadê a mensagem? E não há mensagens armazenadas, isso é muito importante mostrar. Que o carro quando não tem avaria, tem que ficar assim. Se estiver com avaria, o odômetro pisca, né? Até eu já vi casos de Longitude, Sport, aí os caras trocam o som original, né? E põe uma central multimídia, por exemplo, igual a Saico, e fica piscando o odômetro. Não pode, tem que ficar assim, ó. Sem piscar o odômetro e não há mensagens armazenadas, né? E também que nem eu mostrei, ó. Se ficar aqui no velocímetro digital, ele aparece lá em cima as rádios. Olha lá, ó. Aqui você está localizada. Olha lá, ó. Estou mudando aqui e está aparecendo lá, ó. E é uma PCD. Pode ver que essa aqui não tem nem tomada USB, ó. Porque a Sport vem, né, com a tomada USB. Eu mostro a roda no vídeo lá fora. Na tampa do porta-malas eu mostro que não está com emblema da Sport. Que vai ter gente que não vai nem acreditar. Vai falar, pô, uma PCD está igualzinha a Sport aí. Igual, entre aspas, né? Porque a Sport não tem pedal shift, não tem farol de neblina, né? Em 2019 tiraram tudo isso aí. E o pedal shift nunca veio na Sport mesmo. Só veio na longitude e em diante. Então a gente deixa ela mais próxima da longitude, né? Que é com o display digital do ar, ó. Estou controlando aqui, está aparecendo lá. As portas do carro abrindo. Olha lá, ó. Câmera de ré com linha dinâmica. Olha lá, ó. A linha acompanha o volante virando, né? Essas funções só tem também nos carros completos da Jeep, né? E em outras marcas também, né? Tem essa linha dinâmica. Bem legal também, né, galera? Também tem câmera frontal, né? Você colocou, tirou da ré, pôs no D pra você ir pra frente. Pra poder terminar o estacionamento. Ele mostra 15 segundos na tela ali. Essa função, né? E as funções do carro também, que você pode acessar tudo por aqui, ó. Informações do veículo. Aí aqui você consegue mudar tudo. Olha lá, ó. Tem o Auto Park Brake, né? Que é quando você pisa no freio assim pra parar o carro já. Açona o freio de mão automático, né? Aqui, ó. Já acende a luzinha amarela. Ele é ativado e desativado aqui pra você usar ele se quiser, né? Você apertou aqui, ó. Aqui tá ativado, porque tá verdinho, ó. Se eu desativar, fica branco. Voltou. Ficou verde. E também, todas as coisas. Portas, né? É Auto Look e tal. O que aconteceu no carro bloqueia? Trava as portas sozinho. Tem bastante coisinha aí que você consegue programar. Luzes, né? Tem bastante coisa aí que você consegue ativar e desativar, né? Bem legal mesmo. Bem original, né? Isso que a gente se preocupa. Originalidade. Olha lá. Falou de neblina. Coisa que eu sempre mostro já nos meus vídeos, né? Tradicional aí nosso. Dianteira e traseira. Os comandinhos do som. Mais. Menos. Deixa eu colocar aqui na rádio que fica mais fácil aqui. Mais. Menos. Tudo funcionando perfeitamente. Atendimento de telefone, né? Continua padrão aí. Tudo plug e play. Tá, galera? Não é nada com corte de fio, essas coisas. Tem muito cara que fala besteira aí. Nem sabe o que tá falando, né? E não é bem assim. Tudo originalzinho mesmo. Olha lá. Pedal shift. Foi pra segunda. Não vai mais porque o carro tá parado. Aqui voltou pra primeira. Segunda. Primeira. Tudo certinho. E também outra função que a gente costuma mostrar. O ar eu já mostrei, né? Eu já mostrei já. Tá aí as portas do carro abrindo tudo. E quando você desliga a chave. Olha lá. Seu som continua ligado. Isso é uma função bem legal. Porque você pode continuar ouvindo o seu rádio. O seu USB. Seja lá o que for. Tudo com a chave fora do contato. Aí você ativou aqui. Desceu do carro, né? Travou as portas. Travei. Olha lá. A multimídia desliga. Pode ficar tranquilo que não vai puxar bateria nenhuma. Como você desativou aqui. E abriu a porta. Ela já acende automática. Já acende automática. Então fica bem legal. Bem original, né? E com a chave fora do contato. Tudo originalzinho, né? E você pode curtir seu som aí. Sem ter problema com... Fica com o contato ligado. Bobina lá. Tem um monte de coisa que no carro fica ligado quando você vira a chave, né? Aí já não fica tão legal. Não fica um negócio muito legal. E quando você liga aqui a lanterna também. Não sei se vai dar para perceber. Ele dá uma leve queda. A noite dá para ver melhor. Você ligou a lanterna. Ele dá uma queda. Coisa que na PCD não faz, né? Essa aqui é uma PCD. Mas agora já na verdade não é mais, né? Então assim, quando você liga a lanterna. Ele acende os botões. E a intensidade cai. Aí aumentou a intensidade. Liguei a lanterna. Ele acende os botões do lado. E a intensidade abaixa um pouco. Para não incomodar a vista. Então ficou bem original. Bem legal mesmo. Tá bom, galera? Para quem quiser mais informações. É só entrar em contato aí no WhatsApp. Telefone fixo da loja. Que a gente puder ajudar. Estamos sempre à disposição. Tá bom, galera? E eu agradeço de novo aos inscritos. As curtidas no canal. Os elogios que a gente anda recebendo sempre. De coração mesmo. É um desejo tudo de bom para vocês. E o que vocês me desejam. Eu desejo em dobro. Mesmo. Que a gente sempre está recebendo apoio. Um carinho especial dos nossos clientes. Ainda quem não é cliente. E vai ser ainda. Que acompanha o nosso canal aí. Agradeço de coração mesmo. E que Deus abençoe a vida de vocês todos. E é que nem eu falo, galera. Continua se inscrevendo. Que sempre tem uma novidade. Igual aqui o painel mesmo. Com essa configuração. Com essa configuração. Configuração aqui. Esse painel com a tela aqui. Aparecendo o som. Você trocando tudo. É uma novidade. Então quem está inscrito. Já recebeu isso na hora. Você consegue ter a visão toda aqui. E se você ficar com o seu velocímetro digital. Que o pessoal tem a preferência por ele. Ficar com esse velocímetro aqui. Mostrando. Olha lá. Lá em cima mostra a rádio. E você consegue acompanhar a rádio que você está. Tudo. Né? Música. O que tem no rádio. A informação aparece ali. Né? Então fica bem legal mesmo. É uma novidade aí para a PCD. Para quem tem esporte em diante. Não é novidade. Que já vem no carro. Mas a PCD não vem. E quem tem PCD sabe como é que é. Então é uma grande novidade sim. O pessoal fala. Ah, mas isso tem em outros carros já. Tem. Só que na PCD tiraram. E é um carro que eu acho que não merece. Tirar as coisas de tão bom que ele é. Então eles tiram. E a gente está procurando fazer o mais original possível. Para vocês terem todo o conforto que um Jeep pode proporcionar para vocês. Tá bom galera? Então se inscrevam aí. Aperte o sininho do lado. Vai estar inscrever-se em vermelho. E o sininho do lado. Na hora que você se inscrever. Aperte o sininho do lado. Que aí todas as novidades. Sempre quando postar alguma coisa diferente. Você vai estar acompanhando o nosso canal. E pode ser uma ideia aí. Para você estar fazendo o seu Jeep. E deixando ele legal. O pessoal geralmente brinca. Chamando de René Lego. Que é um carro legal para montar. Gostoso. De colocar acessórios. Então a gente sempre está dando aí. Novidades para vocês. Para vocês estar fazendo aí. Valeu galera? Agradeço a todos de coração. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí